Eu preciso de te ver Para afastar esta saudade Eu já começo a vestir O tempo da minha idade Eu preciso de te ver Para afastar esta saudade Eu preciso de te ver Para fugir deste frio Que voa dentro de mim Como as gaivotas no rio Eu preciso de te ver Para fugir deste frio Como ganhei a coragem da areia A beber a espuma Eu preciso de te ver Mais uma vez, só mais uma Eu preciso de te ver Mais uma vez, só mais uma Obrigada